Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. Isso está relacionado à falta de cuidados que eles têm com a saúde. Para se ter uma ideia, 31% desses homens não procuram serviços de saúde para prevenir doenças. Mas o Ministério da Saúde quer mudar esse cenário, capacitando agentes comunitários para incentivar esses homens a cuidar da saúde. Eu acho que para mim, no médico, quando eu estou sentindo uma dor, aí sim, eu vou atrás para ver o que está acontecendo com a minha saúde. Não gosto de consulta. A maioria de consulta é mulher, meu homem não gosta. Eu faço várias vezes, já estou enjoado. Eu faço exame de próstata, coloscopia, já estou acostumado a fazer já isso. Faz tempo. Eu tenho que fazer, porque é para o meu bem. Faz muito tempo que eu não vou ao médico, para falar a verdade. Se eu vou ao médico, caso tenha uma gripe, alguma coisa assim, alguma coisa... Os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. Isso está relacionado à falta de cuidados com a saúde preventiva. Para se ter uma ideia, 31% dos homens não costumam procurar os serviços de saúde para prevenção de doenças. Mas o Ministério da Saúde quer mudar esse cenário. Agentes comunitários de saúde estão sendo capacitados para modificar o hábito cultural do público masculino. A ideia é que esses profissionais de saúde conscientizem os homens no momento em que eles mais vão aos postos de saúde, durante o pré-natal das parceiras gestantes. Período em que, ao esperar o nascimento de um filho, eles possam cuidar mais deles também. Para isso, foram criados dois guias. Um servirá para ajudar o agente a convencer o público masculino a fazer exames preventivos, por exemplo. O outro, para ajudar os profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, a acolherem os homens durante o acompanhamento do pré-natal da parceira. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, explica que a medida contribui para a ampliação da assistência em saúde e não demanda novos investimentos. O sistema está preparado para o atendimento da população. Nós precisamos que a atenção básica tenha mais resolutividade. Eu tenho dito isso com insistência. A estrutura de atendimento está pronta e está paga. Tanto as equipes de saúde da família, quanto as equipes das unidades básicas de saúde. O que nós precisamos é otimizar esse atendimento e buscar atingir esta parte da população que não tem o hábito de frequentar os postos de atenção e que, por isso, muitas vezes deixam de identificar uma doença previamente e acabam tendo depois dificuldade de cura. O pré-natal do parceiro já acontece em estados como São Paulo, Bahia e Paraná, além do Distrito Federal. Agora o Ministério quer alcançar todo o Brasil. Essa mudança pode ajudar os homens a ficarem longe de doenças que podem ser evitadas, como acidentes vasculares, infartos, cânceres e doenças do aparelho digestivo. Nós aproveitamos o dia dos pais para pedir aos filhos e às esposas que, nesse momento, aproveitem a oportunidade e convençam seus pais a fazer um exame preventivo nos postos de saúde. Nós esperamos que, com isso, a nossa saúde do homem tenha mais qualidade e que os nossos trabalhadores tenham mais expectativa de vida. O Brasil é um dos países que mais adquire preservativos no mundo. Para garantir a produção nacional, o Brasil tem a própria fábrica no Acre. Você vai conhecer agora os detalhes dessa produção na reportagem especial de Luiz Felipe Leite. O Brasil é um dos países que mais adquire preservativos no mundo. E para garantir o abastecimento nacional, o governo tem a própria fábrica, a Nátex. Mas você sabe como são produzidas as camisinhas? Tudo começa na floresta tropical. A seringueira produz a matéria-prima, o látex. Em Chapuri, no Acre, 700 famílias colhem látex para a fábrica de camisinhas. No poço de apoio, o látex é processado para ver a quantidade de borracha presente no insumo. Do poço de apoio, os tonéis seguem para a fábrica. O látex é filtrado, esterilizado e homogeneizado. E segue para as formas do preservativo. Cilindros metálicos fazem teste eletrônico para identificação de possíveis furos. A máquina enrola a camisinha e a envia para a linha de embalagem, onde recebe um pouco de lubrificante e a embalagem individual, com data de fabricação e validade. As camisinhas são colocadas em caixas com 144 unidades. E amostras da produção são recolhidas para teste em laboratório. Tudo certo! Agora a camisinha está pronta para ser usada. Proteja a sua saúde e a da pessoa com quem você se relaciona. Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima! E até a próxima!